Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Faça a Sua Obra. Hoje eu quero passar uma dica bacana para vocês de quando sobra concreto na obra. Sempre está sobrando concreto. Hoje nós vamos mostrar para você uma dica para você reaproveitar essas sobras de concreto. Temos aqui uma carriola cheia de concreto. O que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer banco de concreto, um banco bem barato e uma mesa de concreto. Já coloquei aqui a malha de ferro e vamos usar esse truque aqui. Esse aqui é um porcelanato. Depois no final do vídeo você vai ver por que eu estou usando esse porcelanato aqui, beleza? Vai ficar uma mesa bem bacana. Aqui nós temos então quatro formas. Isso aqui é forma de papelão para nós fazer os quatro bancos. E esse maiorzinho aqui vai ser a base da nossa mesa. Qual o grande truque aqui? O grande truque aqui é este aqui. Aproxima mais para você ver aqui. Peguei esta mini forma de papelão, cortamos ela aqui com um tamanho menor. Vamos colocar no meio. Colei este isopor aqui. Para quê? Para não dar muito volume aqui e não ficar pesado. Então isso aqui vai ficar oco aqui dentro, essa parte. Quando estiver pronto aqui, quando nós desenformar, vai ficar oco aqui. O que isso significa? Significa que vai ficar mais leve o nosso banquinho de concreto. A altura que eu coloquei aqui é de 50, é uma altura bacana. Se você querer deixar mais baixo, 40 pode deixar. Mas eu preferi 50. E a mesa vai ficar 75 depois com a lajinha. Beleza? Então aqui, vamos partir logo para o passo a passo. Vamos colocar aqui, ó. Todos aqui no meio. Lembrando que a ideia aqui é fazer reaproveitamento. Então, cada dia que sobrar um pouquinho de massa, nós vamos colocar aqui dentro. Não vou fazer tudo de uma vez, porque sempre sobra concreto, massa. Então eu vou reaproveitando, em vez de jogar fora. Eu vou colocando aqui. Aí quando terminar a concretagem, nós já temos aqui 4 bancos e uma mesa de concreto para nós colocar ali na nossa área de lazer. Beleza? Esses opor aqui, meus amigos, nós colamos aqui para facilitar, para não entrar concreto aqui no meio. Aqui nós deixamos 10 centímetros mais baixo, porque aqui em cima vai encher de concreto. Então esse aqui ficou menor. Já aqui na mesa, eu vou encher até em cima. Beleza? Porque depois a laje vai tampar tudo. Tá ok? Então, vamos lá. Aí meus amigos, agora Sobrou mais um pouco de concreto E nós vamos jogar aqui pra nós fazer O tampo da nossa mesa Depois você vai entender Por que nós estamos usando o porcelanato Vai ficar show de bola Lembrando vocês Que isso aqui É uma ideia que você pode aperfeiçoar A ideia é você Reaproveitar concreto Que sobra aí no final do dia O que você pode aperfeiçoar? O que você pode aperfeiçoar? Vamos lá. 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 Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Fui.